O Espírito Santo sempre produz coragem Pastor, eu estou cheio de medo Pastor, eu não estou acreditando Pastor, eu estou inseguro Deixa eu te falar uma coisa Você pode estar com problema hormonal? Pode Você pode estar com problema de trauma? Pode Você pode estar com problema, alguma circunstância dolorida? Sim Mas se você vive com medo, eu queria te falar uma coisa Você ainda não está cheio do Espírito Santo Porque quando você se enche do Espírito Santo O Espírito Santo vai norteando a sua vida Vai enchendo a sua vida E a coragem do Espírito se manifesta na vida daquele que ainda está enfraquecido 1 João capítulo 4, versículo 18 Diz que onde está o amor, não há medo Deus é amor, diz a Bíblia Quando o amor, quando o Deus está na gente A gente tem uma força para superar todo o medo Pastor, como é que é isso? Como é que é isso? O filho está drogado O filho está totalmente dilacerado Fisicamente abatido É um verme ambulante Para quem olha A droga o consumiu O delegado prende o filho A mãe chega lá Eu vim ver meu filho O delegado fala para ela assim Ou o policial Ou alguém que está lá atendendo Fala assim Minha senhora, dê esse menino para lá Esse menino não merece não Ele fala assim, o senhor não está atendendo Ele é meu filho Minha senhora, isso aí é a escola da sociedade Ele vive para se drogar Ele já veio nessa delegacia aqui Mais de 30 vezes A senhora já veio aqui buscar ele Mais de 30 vezes Esse menino não tem jeito Minha senhora vai viver Senão ela só vai morrer Ela fala Mas eu o amo E eu não posso ter medo De enfrentar mais uma vinda aqui Se necessário for Eu vou até o fim Porque onde há amor Não há medo Mas de tudo Não há medo A indicates que a gente Veja